Era o seu, era o seu, era o seu, era o seu. Era o seu, era o seu, era o seu, era o seu. Era o seu, era o seu, era o seu. Era o seu, era o seu, era o seu. Era o seu, era o seu. Era o seu, era o seu. Percebeu nossa bandeira, com a linda permissão. É o seu, era o seu, era o seu. O três eis do oriente, mostrando a caridade, pra entrar na sua morada, sinto essa sua vontade. É o seu, era o seu, era o seu. É o seu, era o seu, era o seu. É 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 o seu, era o seu, era o seu. É 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 o seu, era o seu, era o seu.